Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição será referente a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Bora lá pessoal! Então galera, algo que eu venho dizendo aqui pra vocês já faz bastante tempo Que era uma suposição minha Agora tem um embasamento científico, vejam só, não é que eu tava certo a respeito dessa situação Por que que os investidores institucionais não aderiram às criptomoedas ainda com um peso tão grande? Por que que a gente não viu uma debandada em massa dos investidores institucionais ainda? Então, como eu sempre disse a vocês, ó, esse é o motivo 62% dos investidores vão começar a investir em cripto dentro de um ano, segundo pesquisa Então a pesquisa foi da Nickel Digital Asset Management, tá? E de acordo com os resultados da pesquisa, o principal motivo do primeiro investimento em criptomoedas dos investidores institucionais É o potencial aumento de capital no longo prazo, com 47% dos investidores citando esse fator 44% dos entrevistados citaram a confiança crescente em cripto como uma classe de ativos Com empresas e gestoras de fundo investindo cada vez mais em criptomoedas 41% dos entrevistados também indicaram que estavam dispostos a investir em cripto pela primeira vez Devido a um ambiente regulatório aprimorado Enquanto eles em 4% consideraram as criptomoedas como uma boa proteção contra a inflação Então o que que eu tava falando aqui pra vocês faz bastante tempo, ó O que que acontece? O Bitcoin precisa de regulamentação? Não, não precisa Ele precisa de autorização? Não precisa Ele precisa que alguém o proíba ou deixe de proibir? Ele não precisa disso Pra você, basta você baixar uma carteira, ou comprar uma hard wallet, ou abrir conta em uma corretora Você consegue ter criptomoedas sem que ninguém tenha que ficar na sua orelha falando nada, dizendo nada Sem que tenha que ficar o governo em cima de você E cara, quando você observa essa situação, né, de fato, a pessoa física, ela não precisa de regulamentação nenhuma Mas a partir do momento que essa pessoa física torna-se um dinheirudo bem endinheirado Ou migre para a pessoa jurídica Aí a história é outra Isso por quê? Porque se você contrata uma pessoa Essa pessoa pode pedir demissão ou você demiti-la e ela vai processar você Se você trabalha e, porventura, o Estado cria uma regra mirabolante E você não seguiu aquela regra Você pode tomar uma multa e ter até a sua empresa fechada E dependendo do que você fizer, você pode até ser preso Então, as empresas estão nas mãos do Estado Então, é muito difícil você bater de frente com o Estado Porque assim, se o Estado tá certo, você se lasca Se o Estado tá errado, você também se lasca Porque ele não é só o acusador Ele também é o juiz E como que a gente faz quando a gente tá certo e o Estado tá errado? Se é ele que decide Então, não tem o que fazer Então, justamente, o que que tá faltando para a entrada dos investidores institucionais É a regulamentação Eu sou a favor da regulamentação? Não, não sou a favor Mas, eu entendo que isso daí Quando acontecer E quando a maior parte do mundo estiver trabalhando com isso As criptomoedas já vão estar valendo muito Bitcoin 100 mil dólares, vocês sabem Você que tá no mercado desde 2017, pelo menos Você sabe que 100 mil dólares por Bitcoin vai ser pouco Quando o negócio estiver já tudo as claras Preto no branco ali no papel Claro que o Estado vai fazer o máximo possível Pra burocratizar, pra dificultar o acesso Pra mistificar a história Né, por quê? Porque ele quer o dele, ele quer a mordida dele E você trabalhar com Bitcoin não te torna anônimo, tá? Existem alguns métodos que você faz pra alcançar um certo grau de anonimato Mas, ao mesmo tempo, cara Quando você tá trabalhando com muita grana Quero comprar um carro Tem um, comprei Bitcoin aqui Quando ele não valia nada Agora ele valorizou Ganhei muito dinheiro Quero comprar um carro Não vai ser tão simples assim Se a Receita Federal vai pra cima de você E você não declarou essa parada Você não pagou o arrego ao governo Que eles chamam de imposto Você não fez a sua contribuição, né? Parece mesmo um bagulho da mafia esse negócio, né? O bandido vai lá na porta da sua loja Ó, eu não tô te assaltando Mas mensalmente você vai ter que me dar um valor aqui pra sua proteção Proteção contra quem? Contra você mesmo Então o Estado é a mesma coisa Você paga ele pra ele te dar uma proteção contra ele mesmo Então, eu entendo Eu entendo o lado do investidor institucional Eu entendo o cara que tem empresa Eu entendo Realmente é muito difícil Então, quando o dinheiro começa a surgir A pessoa começa a lucrar É aí que o Estado fica todo oriçado E vai pra cima das pessoas Por isso que eu digo Declare suas criptomoedas Vai lá no canal Declarando Bitcoin Da Ana Paula Rabelo Tem também o site Declarando Bitcoin Lá você encontra tudo a respeito de declaração Tá? Inclusive ela deu um curso Aí esses dias A respeito de declaração Básico do básico, né? Eu não sei se vai estar lá no canal dela ainda Mas dá uma conferida Mas você optando por declarar ou não Eu não posso, obviamente, forçar nada Mas é interessante que você pelo menos entenda Como essa história funciona Bom pessoal, então é isso Muito obrigado aí por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Ative o sino das notificações Deixa um like, um comentário E até mais